Música Gênesis, a voz, jornal do portal Morte de João Alberto causa indignação e revolta Bem, meus amigos, parece que esse problema de racismo não é só americano Aqui no Brasil, houve também um caso que revoltou a população A morte de João Alberto Freitas, 40 anos, deixou uma extensão de indignação e revolta Ele foi espancado até a morte por dois seguranças No estacionamento do Carrefour, no Rio Grande do Sul Na véspera do Dia da Consciência Negra O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse hoje Ser escandalosa notícia do assassinato bárbaro O Dia da Consciência Negra amanheceu com a escandalosa notícia do assassinato bárbaro De um homem negro espancado em um supermercado O episódio só demonstra que a luta contra o racismo e contra a barbárie está longe de acabar Racismo é crime, escreveu o ministro em sua conta oficial no Twitter Ao comentar a morte de João, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão Declarou Para mim, no Brasil, não existe racismo Isto é coisa que querem importar aqui para o Brasil Isto não existe aqui, afirmou Mourão Ele ainda classificou a morte como lamentável E disse que o caso é de uma segurança totalmente despreparada A 17ª marcha do Dia da Consciência Negra, realizada na sexta-20, na capital paulista Foi marcada por protestos Quando o ato passava em frente a uma loja do Carrefour Na rua Pamplona, alguns manifestantes entraram na loja Quebraram produtos e causaram um princípio de incêndio Que foi controlado pelos próprios funcionários da empresa Informou Gênesis da Voz, Jornal do Portal